Pastor Chin, qual é bíblicamente a origem do sábado? Muitos cristãos creem que o sábado se originou no Sinai, quando foi promulgada a lei, ou seja, o decálogo. Mas se nós olharmos bíblicamente, não há como sustentar essa posição, porque em Êxodo capítulo 16, já aparece o mandamento do sábado sendo transgredido longamente na questão do maná. Então, nós temos que buscar uma origem anterior. Se quisermos ser honestos com a Bíblia, não há como fugir da origem edênica do sábado, para o nosso mundo, no caso. E lá nós temos, então, uma alusão em Gênesis capítulo 2, verso 2 e também o 3, onde diz, Eu trato desse assunto no livro, o sábado na Bíblia, eu dedico um capítulo específico a isso. Mas, em pouquinhas palavras, se Deus houvesse apenas descansado, eu poderia ter dúvidas. Embora o exemplo divino seja autoritativo, Karl Barth, considerado por muitos o maior teólogo do século XX, chega a dizer que seria irônico, no caso, Deus descansar e suas criaturas trabalharem. Então, o descanso de Deus implica no descanso das criaturas, mas ao ele haver abençoado e santificado o sábado, isso implica na instituição do sábado para as suas criaturas, porque quando ele abençoa e santifica algo, é sempre para as suas criaturas. E se nós tomarmos o quarto mandamento de Êxodo 20, versos 8 a 11, a razão para a observância humana do sábado é o exemplo de Deus na criação. Êxodo 31 também fala a mesma coisa e no Novo Testamento temos Hebreus 4, onde o exemplo do descanso de Deus é colocado como um exemplo para as criaturas. Pastor Tim, como é que nós podemos ter a certeza de que o sábado não é apenas um mandamento para os judeus, uma ordem para os judeus? Como é que nós podemos ter biblicamente essa convicção? Existem algumas evidências bíblicas bem claras que confirmam que o saldo foi dado para toda a humanidade e não apenas para os judeus. Ele depende diretamente de quando se originou o sábado. Se o sábado se originou na época dos judeus, bom, então a história é diferente. Mas se o sábado se originou realmente na criação, antes da entrada do pecado no mundo, ele é de uma natureza universal. Então a origem do sábado é significativa nesse sentido. Mas nós temos dois textos, entre outros, que deveriam ser levados em consideração. E um deles do próprio Antigo Testamento é Isaías capítulo 56, os versos 1 a 7. Ali fala aqui do sábado e diz ali que o estrangeiro, o eunuco que vier e observar o meu sábado e a minha aliança, ele também será considerado o povo de Deus e termina dizendo, chamando o templo de casa de Deus para todos os povos. Portanto, o sábado vai muito além das barreiras étnicas e geográficas daquela época. E o texto aqui fala da era messiânica. Quando o Messias viesse, o sábado se tornaria o dia para todos os povos. Agora, quando você entrar no Novo Testamento e der uma olhada nos ensinos de Cristo, por exemplo, em Marcos capítulo 2, o verso 27, Jesus diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Quando Jesus fala que o sábado foi estabelecido por causa do homem, ele não está restringindo o sábado apenas aos judeus, mas à raça humana. Se Jesus quisesse transferir a santidade do sábado para o domingo, pelo menos a palavra domingo ele deveria ter usado, ou o primeiro dia da semana. Mas nos assim chamados ditos de Jesus, você não tem uma só alusão de Jesus mencionando esse dia. Ele tentou transformar o sábado num dia de descanso, de acordo com o mandamento, sem todas as imposições da tradição judaica. Mas ele é um dia universal. Deus escolheu, no início, não um lugar geográfico, mas um segmento de tempo. Porque o tempo é para todos. Ricos e pobres, cultos e incultos. O sábado pode chegar para mim como simplesmente um feriado, ou um dia qualquer, mas Deus lega o seu sábado a todos sem discriminar ninguém. Muito obrigado, pastor Tim. Nós vamos ainda continuar conversando sobre esse assunto em outros programas, a outros aspectos também a respeito. Muito obrigado.